Troll, muito boa noite aqui, para começar, bom, eu acho que se desculpar perante os que não foram convidados, mas agora deu para convidar quase todo mundo, agradecer aos contribuintes, às pessoas que contribuíram para que a revista saísse, bom, eu vou dizer alguma coisa a respeito da revista, bom, eu falo em nome da revista em parte, em parte falo em meu nome, a Rosa é o resultado de um esforço grande, de um esforço de uns dois anos, uns dois anos de trabalho, finalmente conseguimos fazer essa revista, vamos ver qual vai ser o destino dela, o que ela pretende ser, eu acho que essencialmente ela pretende ser uma revista crítica de esquerda, uma revista de esquerda que é uma revista ao mesmo tempo crítica, isso, digamos, é raro no Brasil, você tem revistas de esquerda, mas elas em geral não são críticas, né, e outros tipos de revistas, não existe, houve muitas tentativas, algumas tentativas nesse sentido, mas não houve muitas, houve no passado, desde o século XX, algumas tentativas, mas não foram muito longe, eu acho que é mais ou menos inédita essa nossa tentativa, desde que ela tenha êxito, vamos ver, o que eu não quero dizer que não haja publicações importantes aí, há toda uma esfera de publicações progressistas, Piauí, Nexo, Intercept, El País em português, etc., tem algumas publicações, mas são de caráter diferente, em geral não se afirma como publicações de esquerda, mas são a sua maneira, cada uma delas tem um papel muito importante, eu voltarei a isso ainda em algum momento. Aliás, seria o caso, eu acho que no futuro, de pensarmos numa espécie de pool de revistas progressistas, né, de entrar em contato com o pessoal dessas revistas e tentar articular o nosso trabalho. O que significa uma revista de esquerda crítica? Eu acho que a gente teria que insistir, é uma revista democrática, uma revista que não é monolítica, uma revista que não tem dogmas, que é aberta à discussão, mas ao mesmo tempo é uma revista que tem organização, que tem um projeto, que tem uma consistência própria, quer dizer, não basta ter um estilo democrático, se for um estilo democrático frouxo, sem as experiências anteriores mostraram as dificuldades, a gente tem que ter uma certa coesão para que o entorno de um certo número de objetivos, para que a revista funcione, né. Eu acho que isso é muito importante hoje. Por que que isso é muito importante hoje? Eu acho que em qualquer situação é importante, mas no caso brasileiro é extremamente importante, porque existe uma espécie de luta de hegemonia entre a esquerda e a direita, em especial a extrema direita. Digamos, eu acho que isso é extremamente importante, refletir um pouco sobre essa noção que se banalizou de um certo modo. Eu acho que nessa luta as armas são diferentes, né. A direita e a extrema direita se impõem através da mentira, do mito, do sofisma, né. Eles desenvolveram e há muito tempo todo um arsenal com seus representantes de muita eficácia, né, de muita eficácia e se lançaram nessa batalha. Do nosso lado, qual é a nossa arma? Eu acho que não é uma banalidade dizer que a nossa arma é a verdade. Quer dizer, se a gente começar a mentir, a gente perde, porque é a direitamente melhor e a extrema direitamente melhor ainda, né. A nossa arma é a verdade, né. É ela que dá a nossa força, é ela que explica e que justifica o nosso trabalho. Digamos que, aqui eu entro um pouco na política brasileira, os partidos dominantes, os partidos hegemônicos, principalmente um deles, dificilmente pode travar essa luta hegemônica. Por quê? Porque ele não diz tudo, porque ele tem um certo número de coisas que ele não abre e que a gente conhece. Não que ele não tenha méritos, ele fez coisas e tudo mais, mas ele tem uma série de cargas, né. Eu não vou entrar em detalhes, mas a gente veja a nossa apresentação em que se fala disso e aí entra o famoso problema da autocrítica. Isso não é um detalhe que a autocrítica. Quer dizer, se a autocrítica viesse, seria possível travar uma luta pela hegemonia. Seria possível, porque aí a esquerda, digamos, tradicional teria um discurso de verdade. Se ela não abre o jogo, se ela não faz autocrítica, subsiste uma certa dúvida sobre o que ela diz. A opinião pública não é tão tola assim, ela se engana em muitas coisas, mas ao mesmo tempo existe também um elemento de lucidez e de compreensão e eu diria que essa falta de sinceridade, que essa recusa em abrir o jogo e reconhecer as próprias faltas, quer dizer, a promiscuidade que sem dúvida nenhuma existiu entre certos poderes econômicos e os poderes políticos da esquerda, isso compromete o trabalho deles. Ora, nós não temos esse problema, nós podemos dizer isso tudo. Vocês dirão, bom, vocês estão comparando a revista Rosa com o Partido. Sim, são coisas diferentes, mas a gente pode ter um papel importante, porque a gente está disposto a dizer a verdade. Não tem muita gente que diga a verdade no Brasil atualmente. Tem, mas tudo se perde frequentemente num discurso, por um lado o discurso da direita, não falemos da extrema direita, por outro lado um discurso de esquerda, que é um discurso que diz, em geral, diz meias verdades e que se perde num registro ideológico com as exceções conhecidas. Eu acho que nós poderíamos ter um papel importante e entro aqui um pouco, aqui teria que entrar um pouco numa discussão mais geral sobre o papel da inteligência. na minha vez, se subestima um pouco o papel da inteligência. Aí é o peso da tradição marxista, que acredita em luta de classes, que acredita, não estou ligando em luta de classes, mas que vê essencialmente como elementos ativos as classes mais pobres, etc., e que olha um pouco de cima, bom, isso é intelectual, é trabalho de intelectual. Vamos rever um pouco essas noções, isso vem do marxismo, eu digo, isso vem também das direções burocráticas, as direções burocráticas têm todo o interesse em dizer, olha, esse aí, Revista Rosa, esse não é dirigente de partido, como nós ouvimos, todos nós ouvimos isso, esse não é dirigente de partido, esse é intelectual, pois vamos assumir essa condição de intelectual. Eu diria que mesmo em corpo, não sei se é classe, se é grupo, não importa, mas vamos assumir isso aí, nós somos muitos, somos muitos, quantos são? Então, o que é a inteligência brasileira? 10 milhões? Alguma coisa dessa ordem, isso é enorme, claro que perto dos 200 milhões, se pode dizer que é pouco, mas é gente muito ativa, e pode ser mais de 10 milhões. Ora, essa gente pode ser mobilizada, eu não estou dizendo que a Rosa vai ser o portavoz da inteligência, vai ser um, vai ser uma forma de expressão, e pensemos seriamente nisso, a gente tende a se desvalorizar, a assumir a carapuça e a dizer, não, mas enfim, nós somos intelectuais, que querem fazer isso, querem fazer aquilo. Não, nós podemos ter um papel, não vou exagerar esse papel, mas na conjuntura brasileira e na luta pela hegemonia pode ser muito, muito importante, eu acho que ele pode ser muito importante, e a gente tem que levar isso extremamente a sério. Eu acho que nessa luta atual de resistência ao bolsonarismo, etc., existem, digamos, três polos, um é exatamente o da imprensa, o das publicações, né? Acrescentar a universidade, o trabalho universitário iria no mesmo sentido, eu não estou falando em proselitismo na universidade, estou falando em trabalho crítico na universidade, trabalho crítico na universidade, e é como o nosso dentro de uma revista. Essa é uma frente, a segunda frente é a rua, né? Os movimentos de rua, e tem uma frente que é parlamentar. Nós temos pelo menos três blocos aí, três blocos que vão funcionando, que estão o trabalho parlamentar, não foi muito ruim, não foi, tem coisas muito boas, o trabalho, as mobilizações de rua, teve algumas muito boas, e as revistas, não existem as coisas, e nós vamos colocar a nossa pedrinha, né? Rosa vai entrar nesse esquema, não percamos de vista o que isso vai representar. Mas o que exatamente que a gente pode fazer, e o que representa uma revista? São três coisas, eu penso, em que a gente poderia colaborar. Por um lado, o fato de que todo mundo, o maior número possível de pessoas importantes na luta da resistência, o maior número possível dessas pessoas escrevam para a revista, é muito importante, a gente concentra, porque é um número limitado, mas não muito reduzido, de gente que trabalha em diferentes campos e que deu contribuições muito boas a essa luta. Sociólogos, filósofos, artistas, economistas, etc. Vamos ver quantos colaboram na Rosa. A Rosa deve estar aberta para trazer toda essa gente. A simples presença desse povo todo, que está por aí, mas que está disperso numa revista, sem prejuízo das revistas e outras publicações em que eles publicam, é um resultado sintomático e importante. Essa é uma coisa. A segunda coisa é a possibilidade de publicar, porque nem todo mundo tem possibilidade de publicar muito, claro. Então, é possível, Folha, tem a Piauí, onde se pode escrever, mas sempre há uma certa limitação, porque são poucas as revistas. Nos jornais é muito limitado em termos de tamanho, em volume, são textos curtos, tem que cortar, etc. Bom, aqui a gente vai fazer o possível para abrir, e o pessoal vai ter uma tribuna aí para colaborar. Bom, e em terceiro lugar, a discussão. Vamos nos acostumar a fazer uma discussão cerrada, uma boa discussão, já dentro do nosso comitê, discutir seriamente, como já temos discutido, os artigos comuns, sem medo de falar bem de um artigo, de falar mal ou de criticar um artigo, dentro e fora, se acostumar com as réplicas e com as tréplicas. Mas uma discussão responsável, uma discussão de alto nível, não uma discussão fácil, com argumentos fáceis, com argumentos ideológicos, etc. Uma coisa muito pesada, nós temos elementos para fazer isso, isso existe um pouco, mas nós poderíamos multiplicar isso bastante. São esses três elementos que eu acho que a revista poderia, em que ela poderia trabalhar, poderia contribuir. Bom, esperamos de todo mundo contribuições, críticas, debates, que faremos erros, haverá imprecisões, mas vamos lutando, vamos levando adiante. Bom, para terminar, eu falaria assim um pouco, eu diria primeiro, eu iria falar um pouquinho sobre a situação, bom, diria um pouco que, bom, voltando à luta hegemônica, que a extrema-direita, de certo modo, está mais avançada do que nós, porque começaram há muito tempo esse trabalho e nós estamos atrasados, mas passando um pouco a situação presente para terminar a minha fala, porque eu não vou falar muito mais do que isso. Bom, a situação em que nós estamos e que é uma herança, digamos, uma herança de erros, de erros de muita gente, erros dos que não quiseram optar entre Haddad e Bolsonaro, erros dos que insistiram numa candidatura que praticamente não dava certo, abandonando o seu candidato que poderia ter ido mais longe e outras coisas mais, não ter atacado seriamente o Bolsonaro, não ter enfrentado seriamente outros esperando a eleição de 22, como se nada acontecesse até 22. Bom, chegamos à situação atual, que é a situação de um país dominado por um governo de lunáticos, digamos, não sei como caracterizar o que está acontecendo, e ainda sofrendo as consequências de uma pandemia terrível. Mas, para falar sobre a conjuntura mais imediata, eu diria que estamos diante de um fato realmente incrível. O personagem que hoje ocupa a presidência se nega a admitir que haja realmente um problema sério de saúde, não aceita as medidas que se aceitaram no mundo, propõe jejum como saída e vai por aí afora. Bom, nós estamos aí diante de um fato que é absolutamente inédito, vejam bem, mesmo o Trump teve uma reação de autodefesa e, no último momento, deu uma charré e começou a... Depois de ter dito que tudo seria resolvido na Páscoa, deu uma charré e começou, bem ou mal, a tomar uma série de medidas, etc. Pois esse nosso não tomou nenhuma. Somos, digamos, como se dizia antigamente, os melhores do mundo. Em matéria de governos treslocados, somos aquela coisa que diziam o melhor do mundo. É uma coisa inteiramente inédita, uma coisa absolutamente terrível. Mas, bom, ao interpretar isso aí, eu volto ainda um pouquinho ao problema da revista. Mas poderia haver opiniões diferentes. Há quem acha que ele pode se fortalecer. A minha opinião é que o mais provável é que ele chegou ao limite, que ele aí pisou no tomate, que aí eles chegaram a um ponto em que ele vai se enfraquecer. É a minha opinião. Ele tem ganho, parece que, alguns votos, inclusive em setores modestos, mas, ao meu ver, ele não vai conseguir ir muito longe com isso. É interessante o que aconteceu. Se colocou... O que aconteceu com a pandemia? Se colocou o problema da ciência, de certo modo. Esses grupos são essencialmente obscurantistas, inimigos da verdade, inimigos das luzes. E, diante da pandemia, se colocou o problema da cura, da ciência, das medidas racionais que se devem tomar. E o obscurantismo dessa gente é tão violento e tão profundo que eles não acordam. Eles continuam batendo na tecla e se dispõem a ocasionar o que seria, talvez, a morte de 300 mil pessoas. É algo desse tipo. Se não houver o isolamento total, em vez de morrer 45 mil, vão morrer 500 milhões, alguma coisa dessa ordem. É 500 mil, né? Alguma coisa dessa ordem. Então, é realmente incrível o que aconteceu. Eu acho que é uma espécie de... Apareceu o problema da razão. O problema da razão apareceu. E, curiosamente, a reação não é tão negativa. As luzes têm um certo peso. Mesmo num país atrasado como o nosso, muita gente reage bem e querendo salvar a pele, mas, em outras circunstâncias mesmo, querendo salvar a pele, as reações obscurantistas foram mais fortes. E, desse modo, eu acho que eles se abriram, eles se revelaram para muita gente o que eles são charlatães. Charlatães, lunáticos, tipos dispostos a... E muito pior do que isso. E liberais, o que significa neofascistas, funcionalmente, dispostos a sacrificar a vida de muitos e muitos cidadãos e habitantes do Brasil em troca de um projeto absolutamente translocado. Eu acho que aí é interessante. Chegou um momento de verdade. Não vamos saudar isso. Evidentemente, é uma coisa terrível. É a morte de muita gente que está aí. Sacrifícios e etc. Mas é possível que eles tenham chegado ao seu limite, eles tenham chegado a um ponto em que eles não vão poder desenvolver. Bom, nessas condições, eu digo, se abre uma brecha para uma revista. Nós temos uma brecha aí. Nós temos uma possibilidade de penetrar. Nós somos ouvidos por muita gente. O governo foi abandonado por uma porção de gente. Os ratos estão saindo do navio com uma rapidez enorme. Ninguém fica mais naquela canoa. A canoa está furada. Então, eles vão sair. É um ministro, é tal ministro, é a mulher do ministro, eu não sei quem. Bom, e aparece a nossa possibilidade, porque há alguns meses ainda a gente estava quase mudo diante de uma ofensiva brutal do outro lado, uma ofensiva absolutamente terrível. E se ele tivesse ganho no primeiro turno, nós estaríamos perdidos. E agora eu acho que se abre uma possibilidade séria de intervenção e que a gente deve aproveitar da maneira mais séria. Bom, eu vou terminando, dizendo que esse é o nosso programa. Programa que é político, que é ético e que é estético também. A revista tem uma dimensão estética sobre a qual a Marcela vai falar em detalhe. Nós tentamos lutar contra a barbárie no plano, digamos, da verdade, do bem e do belo. Tudo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.